GULHO 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 A CIDADE NO BRASIL Ano me ghasma lgai shankat, vishwara ar humda hai Ano me ghasma lgai shankat, vishwara ar humda hai Maani par jant maani rade, chata me soho hai dandare Chata me soho hai dandare, khol diya wai naya nanti sara Khol diya wai naya nanti sara, toh dev ko chanabhe Kholi khe leh masanene me Kholi khe leh masanene me Kholi khe leh masanene me Nagzhe kayle chit Goulos 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 Ghoulos Rekt Goulos Rekt Rekt At Tur Bom, 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 bom Gulho, Gulho, Gulho Gulho, Gulho